Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui pra vocês Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Estadão Para quem me conhece, aquele salve aí galera, tamo junto O vídeo de hoje é o seguinte, minha irmã tava organizando uma trilha ali Aí estou indo lá, pra mostrar um pouco pra vocês lá Valeu galera, vou mostrando um pouco da estrada aqui Aí quando chega lá, eu mostro mais pra vocês Valeu, acompanha aí Tchau 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 É isso aí, a terceira trilha aqui de Serra do Exu Terceira trilha do Batom aqui em Serra do Exu, muito obrigado É, exatamente Atenção Patrícia Vem aqui perto do carro que eu tava aí mostrando ele aqui Marcando presença Marcando presença E o nosso muito obrigado desde já Vai na frente do carro aqui que tu vai mostrando a trilha aí, viu Bora lá, Carlos Beleza Tão do nosso amigo Carlos, marcando presença Marcando presença E a todos vocês Mais uma vez eu volto a agradecer Eu não, a equipe Eu só tô aqui lamendo o microfone E não esqueça, Marcia já tá ali na ambulância, né Ninha? Ninha de volta Vamos descer aqui ó Voltar pela frente da igreja Deixa com o Patrícia aí, viu Passar na frente aí da igreja Santo Antônio De Santa Ana Que é a vó de Nosso Senhor Jesus Cristo Ô Carlos, é com você mesmo Vamos descer aí Vamos descer aí Epa Alô, Serra do Exu Olha os motores roncando aqui Patrocínio especial também da Prefeitura Municipal de Manari Prefeito Vão de Ataviano E logo logo teremos aí outra administração aí Que já foi eleita, tá bom? A gente não vai entrar em detalhe, mas Estamos convidando Eita Um tanto de mulher Parabéns, mulheres Vocês estão de parabéns, viu É só arrancar os motores Vamos arrancar os gatinhos Fazer estremecer o chão Estremecer o chão Vamos lá, gente Olha só, menino Que coisa linda, hein Parabéns Hoje vocês estão marcando presença mesmo E a gente desde já agradecendo a todos vocês aí Vão lá É a terceira 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 Trilha Olha a Nilda Cadê a moto? Vou parecer também aqui presente Vou fazer aqui o trajeto Olha a viúva Agora vamos ver Lembrando a vocês Nós temos também a equipe de apoio, né? Ambulância Uma aguinha para tomar no caminho quando precisar E Qualquer coisa a gente volta aqui para o VSF Que vai ser aberto só segunda-feira Mas a gente volta e espera até amanhã Vamos lá É a terceira trilha Tá de parabéns a nossa amiga Patrícia Que tá mais uma vez organizando aí pela terceira vez E dessa vez, dessa feita Tá trazendo o pessoal tudo Um grupo com maior volume de pessoas Mais mulheres bonitas mais chegando ainda Desculpa, eu tô falando porque são bonitas mesmo Olha a Sandra Não vai hoje não, é? Tá bom É Sandra É Simão Também ali É patrocinador do nosso Da nossa Do nosso evento Portanto Estamos aqui E a mulherada tá voltando pra valer Tudo guardada, viu? Tá diferente dos homens aí Aí o Carlos não deixou nem sozinho pra gente ir no fundo musical Pra gente ir tomando uma fuga É uma segurança Opa de isso, faz ai Quer tirar? Essa planta minha Vai pra dentro ai Que eu não vai dar pena Muito bem Coi a bonança ai viu Isso É por favor Você tem a bonança aqui Do jeito que dá pra você quiser Você faz, também E a maçã deve fazer uma vaga mais longe com uma bolsa aí na frente Olha! Mas estou achando muito bonito, está lindo demais, muito bonito, lindíssimo até É a terceira trilha do Serra da Chuta, terceira trilha dos batons, vai lá minha Agora minha Errou! Música 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 Música